Olha nós aí de novo, deixa eu diminuir isso aqui, tira daqui, né? Pronto, beleza. Muita gente está pedindo para a gente voltar para acumuladores, testar acumuladores. Eu estou testando acumuladores na conta demo, para ir pegando alguns macetinhos para poder fazer o rebolation, que não tem muito o que fazer aqui no acumuladores. E também aqui, diminuiu o saldo nessa conta, estava 4 mil e pouco. Estou fazendo um pouquinho esses dias com uma conta maiorzinha, para a galera ver que dá para ir ganhando um dinheirinho aqui. Mas depois a gente volta para aquela conta que é o normal, que a maioria não tem a grana para ter uma conta grande. E está diminuindo porque eu estou fazendo aqui saques todo dia, 750 dólares, 750 dólares, 750 dólares, fazendo saque em Pix, beleza? Por que 750 dólares? Que um amigo meu falou que, ele também, ele saca muito, ele tem muito investimento aqui, ele opera muito. E ele falou que é bom sacar para o Pix até 800 dólares por dia. Por que? Eu não sei. Então, não estou nem sacando 800 por dia agora, para a Pix, porque eu sempre saco para a Netele, eu faço em criptomoeda, em Bitcoin. Só que eu estou sacando para a Pix, aí eu estou sacando 750. Não é 800, nem mais nem, é 750. Aí eu estou sacando isso aí, beleza? E o amigo perguntou se não era perigoso. Sim, corretora não é carteira, entendeu? A gente não tem que deixar dinheiro em corretora. Ganhou, está no lucro, deu bom. Se você faz vídeo, fez uns vídeos, saca o dinheiro, beleza? Teve lucro, saca o seu lucro. E vai aumentando a banquinha e tal, mas vai sacando o seu lucro. Deixa uma banca razoável, que te dê um certo lucro diário, ok? Beleza? Então, vamos lá. Vamos testar esses acumuladores aqui. Agora, pode ir fazendo operações de 100 aqui, ó. 100, não tem problema. Se botar mais um, não dá. Aí aparece aqui, ó. O máximo é 100, beleza, né? Só que a gente não vai fazer com 100, por quê? Mesmo com a conta de 3 mil, você está fazendo com 100, o acumulador funciona da seguinte maneira. Ele tem essa estatística aqui, ó. Clica na setinha, ele vai te mostrar, ó. A performance das últimas vezes, pá, pá, pá. 30 aqui, aqui deu 82, aqui deu 23, ó. Aí você deixa 100 aqui, deu babou aqui, você perdeu 100, enfim. Aí vai ter que fazer uma xingalha, alguma rebolada aí pra recuperar. Então, eu estou testando justamente isso na conta demo. Mas já que tem tanta gente pedindo, ó. A gente está com 3 mil e 30. Vamos ver se a gente... Deixa eu dar uma atualizada na página pra não ficar tanto tempo. A página aberta aqui pode evitar de travar, né? Beleza. Então, vamos lá. 1% acumuladores, 10 dólares, beleza. Aqui o último, ó, já está em 47. Mas eu vou entrar assim mesmo. Vamos ver ali com 1% quanto é que está dando ali o lucrozinho. Vamos ver se a gente vai perder rápido esses 10 dólares aí. Aqui, ó. Aqui está em 52, mas aqui foi até 82. 95. Raramente aqui passou do 100. Lá nos últimos ali, ó, 100, 100 e tal. 152, 24. Teve um que deu uma vez só no lucro e depois, ó. Já babou. Então, não está muito pra peixe não, ó. Raramente passou dos 200 vezes aqui, ó. 400 vezes. É maravilhoso aí. Mas isso aí é só pra encher o olho da gente, né? Aí, botei aqui a 10 dólares. Bararatibum. Está dando lucrinha ali. Já tem 2 dólares de lucro, ó. Já deu 20% dos meus 10 dólares. Pois já poderia tirar, né? Aí já é o zoião, né? Ó, 2,57. Vamos ver se a gente chega nos 3 aí. Deixa nos 3 dólares. Eu fecho aqui o bagulho. 2,95. Papum. Fechei. Fechei. Pronto. Vou continuar com o 10. Eu não sei se eu aguardo aqui, ó. Está guardado. Deixa eu ver no 2%. Com 10 dólares. Ó, 64. Aqui o último deu 17. Também não está bom, não. É bom quando pega no começo aqui. 6,7. No 4 aqui, ó. 17, 50, 17. Vou esperar babar aqui para ver com 4%. Quanto é que vai dar. Deixa lá. 21. 23. Vai mostrando aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. 26. Não quer babar. Não quer babar. Eu não sei porque aqui aparecia o bagulho aqui da... Mesmo sem estar operando na hora. Opa, deu zero ali agora. Agora eu vou. Ó, vamos lá. Fui uma vezinha. Ó, está dando aqui. É bom aí nos 4%. Dá um lucro bom no cacete já, ó. Dá um lucro bom, mas é mais arriscado, ó. É mais arriscado. Deu 3 e tal de lucro. Mais 3, 4. Ô, meu Deus. Deixa ou não? Deixa ou não? Deu 5. Vou deixar dar 7 para completar as nossas ideias, né? Ó. Beleza. Deu 7. Mais um olho grande agora. Deu 8. Vendi, vendi e pronto. Então, já estamos no lucro dos nossos ideizão, né? Beleza. Vamos voltar lá para o 1%. É interessante, cara. É bem interessante aqui o acumulador. Quer dizer, se agora a gente perdeu o ideizão, a gente já está no lucro. Estamos operando aí com já o dinheiro da casa aí, né? Voltei para o 1%. Ó, 129 vezes. Olha, se eu não tivesse saído da última vez aqui, ó. Não sei se foi até 82 ou 130 e pouco. Eu vou olhar outro que esteja começando aqui, ó. 116. Vamos lá para o 118. Eu olho o primeiro aqui, ó. 1. Eu vou. 4%. No 1 de novo, ó. Eita papai. Ó, o último deu 0 aqui, ó. Aqui deu 15. Está vendo? Vou deixar dar 10 vezes aí para, no máximo, tirar mais um dinheirinho aí. 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11. Aí, tirei, vendi. Ó, já estamos no mais 3 dolinhas ali de louco, ó. 3,69 aqui, ó. É esse macetinho que a gente tem que ir aprendendo, entendeu? Pegando as manhas. Quer dizer, se eu perder esses 10 anos aqui agora, não estou perdendo mais. Já estou fazendo com o dinheiro deles aqui. Vamos ver no 1 como é que está aqui. O 1 está em 158 vezes, ó. 158. No 2. 2% está em 141. Opa, 3%. Está no 1 ali. 2. Eu estou olhando aqui, ó. O primeiro. 3%. Vou deixar aí. O último foi até 141, ó. Mas eu não vou deixar até 141, né, Paulo, irmão? Vai que isso aí só dá 10. Vou deixar aí 10 vezes. Aí dá de boa. Estamos no lucro aí de 3 dólar. 3 dólar dá 30%. Ui, quase vai lá na bucha, lá, ó. Olha, olha. Será que vai até os 5? Será que eu deixo? Eu deixo? Eu não deixo. Eu deixo. Eu deixo. Eu deixo. Eu deixo até os 5, papai. 5. Vendi. Vendi. E a gente estava com 3.030, já estamos com 3.050, entendeu? E até agora não tive um loss. Então é esses macetinhos que eu quero que todo... Ó, 184 aqui ainda. Vamos ver o 2%. 27 vezes já. Eu gosto de pegar quando está começando, papai. 11 vezes. 12. 4%, né? 15. 5%. Ó, 5% dá pouquíssimo, mano, ó. Eu não gosto de arriscar, não. Nesse 5%, eu não gosto de arriscar. Eu gosto aqui, ó. Daqui dá 23, 17, 15. Raramente dá 1 menos que 10. Ó, deu um zero aqui. Ó, zero. Entrei. Deu zero, né? Eu entrei. Vou deixar fazer mais uns 3.0. Você é o que a gente faz? Vamos ver. Vamos lá. Deu 40. Olha lá. Vou fazer mais 3.0. Aí para a gente ralar. 6. 7 vezes. 8, 9. 3.0. Já fiz. Agora é olho grande. Perdi. Está vendo? Perdi. Perdi os 10zão. Vou fazer com 20. 20 e entrei. Entrei. Agora eu tenho que recuperar aqueles 10zão. Agora vai ter que ser no momento zoião aqui. Fazer o momento zoião. Vamos fazer o momento zoião. Para a gente recuperar os 10zão. Ou perder esses 20zão. Ó, deu 7 ali. 8 e pouco. Pararatimbu. 9,60. 10 já recuperei. Vou vender. Vou vender. Pronto. Já recuperamos. Mas já tivemos um lucro aí. Ó. Esse é o Rebolation aqui no Acumulation. Aí volta para 10. Tudo a gente tem que ter uma setinha. Aguardar de novo aqui. Começar a zerar. Entendeu? A estatística aqui. Clica na setinha. Vou ficar olhando aqui o primeiro. Olha a quanto deu os últimos aqui. Para ter uma ideia. Babou ali. Babou. Vou com 10 agora. Pronto. Entrei. Está vendo? Entrei. Deixa eu baixar a setinha. Fazer mais 3 dolinhas. Será que faz? Vamos esperar. 1,25. Ó. O último deu 28 vezes. Mas o penúltimo aqui. Ó. Deu 9 vezes só. Entendeu? Ó. Já estamos com 3 dolinhas de lucro. Vendi. Aqui ó. 3.055. Então é esse o macetinho que a gente tem que ir pegando. Eu estou treinando ela na conta demo. E depois eu vou fazendo mais vídeos aqui. Vou pegar mais macete. Vai ter o rebolation do accumulation. E é isso que eu quero que você faça gente. Todo mundo aqui tem acesso aqui ó. A conta demo. Essa aqui ó. A conta demo. Você pode preencher, despreencher o saldo. Você vem aqui na conta demo. Aí você clica aqui e recuperar o saldo. Aí bota mais 10 mil aqui. Só para você treinar. A conta real já é a sua grana. Então aqui na conta real a gente tem que ter cuidado. Para ter cuidado a gente tem que ter tempo de tela. Tempo de tela é você treinar velho. Treinar. Quanto mais tempo você treina. A tua cabeça vai pegando o macetinho. Vai olhando. Observando as falhas. Ó. Zerou aqui. É o momento de entrar. É o momento de entrar. Ah perdi. Eu faço. Não é para fazer marketing galho aqui. Mas eu faço. Porque na próxima. Eu vou observando ali. O lucro desse rendimento aqui. Dessa aplicação vai dando maior. Aí eu recupero mais rápido o dinheiro. Mesmo que seja de duas vezes. Beleza? Então é isso galera. Espero que você tenha gostado. Está aí no acumuladores. Beleza? Está show de bola. Se gostou deixa o seu like. Ativa o sininho. Não esquece de se inscrever no canal. Querendo ajudar o nosso canal. Nós temos o botão aí embaixo de seja membro. Para você ser membro do nosso canal. Para ter vídeos exclusivos. Estou botando uns vídeos maneiros lá. Se você não gostar da área de membro. No outro mês você sai. É só chegar e sair. Beleza? Show de bola. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.